Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A02 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A21s também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,4 centímetros de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A02 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A21s, também temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus, mas com câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A02, vem somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A21s traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A02 foi lançado com o sistema Android 10 e processador quad-core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o A21s também vem com Android 10, mas com processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A02 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A21s conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A02 são o design moderno de boa pegada e o sensor de visão macro. E os destaques finais do A21s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial, modo retrato, macro e ângulo aberto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho